E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, tá vendo mais um vídeo, sem sonar oi aqui pro nosso queridíssimo cara galerinha Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui dentro do WoW Star Store Defense Porque no vídeo de hoje cara, sim meus amigos, hoje é dia de tier list polêmica rapaziada É cara, nesse vídeo de hoje eu irei aí rapaziada, tá fazendo pra vocês a tier list dos melhores personagens 7 estrelas rapaziada Até porque chegou aí né cara, o novo personagem que é o Dazai né pessoal, o personagem 7 estrelas E hoje vamos aí, tá classificando o personagem na lista dos melhores personagens 7 estrelas E será que ele vai ficar numa posição boa rapaziada? Vocês vão estar descobrindo hoje comigo na tier list, beleza? Então antes de eu estar partindo pra ela rapaziada, já peço muito aí cara, o seu like nesse vídeo Se você também é novo, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe pros amigos também Porque é conteúdo todos os dias, live, vídeo, shirt, então cara, não perca tempo Já se inscreva, ativa o sininho e ó, não esquece de dar aquele seu likezão aí Pra esse vídeo chegar ao máximo de pessoas, fechou? Então bora lá rapaziada Vamos parar de enrolação aqui galerinha E bora partir lá pra tier list A tier list polêmica Três dias depois Tá, prontinho pessoal, já estou aqui na tier list, tá? Vocês podem perceber rapaziada Toda vez que eu faço uma tier list, né cara Vocês estão acostumados a eu trazer tier list Eu deixo ela salva aqui, tá pessoal? E aí toda vez que vai chegando personagens novos, né? Sete estrelas Eu só vou colocando aqui e vou salvando, tá bom? Então vamos lá galerinha, ó Cara, eu vou começar aqui pelo ruim, tá pessoal? Aqui já ficou salvo até por causa da última tier list, tá bom? Se caso tiver algumas alterações aqui, pessoal Eu vou fazendo aí conforme a gente vai comentando aqui sobre a tier list, tá? Cara, aqui no ruim continua padrão, tá pessoal? Pessoal, é o Naruto, o... Puxa, esqueci o nome dele agora, rapaziada Mas o personagem de Boku no Hiro A Kurama e o Deku, tá pessoal? Esse pra mim continuam sendo os piores as estrelas, tá? Tudo bem que a Kurama ela tem aí muito damage Mas pra você fazer a fusão tem que ter o Naruto e o Sazuki aí pra poder fazer Então isso já meio que dropa, né rapaziada? Do personagem, tá? É... Dos personagens usáveis, tá pessoal? Aqui, cara O Fiko continua o céu A Princesa Apala Ela é uma personagem usável, por quê? Porque ela é só pra Gautly Mode, tá? O Metal Cooler também é um personagem pra mim usável Porque... Ele não serve, pessoal Pra poder ser um personagem pra LB Mas ele é um personagem multitarefas Ele é personagem pra modo história Ele é personagem pra modo Infinity, né? Pra você farmar ali Tals Ele é um personagem pra modo... É... História Modo Raid Então por isso que ele é um personagem usável Ele é usável pra tudo, tá? É... Aqui também o Katakuri Também é um personagem usável Porque a intenção dele é dar buff Então... Pronto Cara, o Meliodas, pessoal Ele é um personagem que... É muito bom, tá galerinha? Porque... Ele consegue reduzir a vida dos personagens, tá? Mas ele não é aquele personagem tão forte assim Ele é mais um personagem bom por causa da ativa dele, entendeu? Cara, o Vegeta, ele tomou buff, rapaziada Então... Aqui eu vou tá colocando ele no mais ou menos, tá? Porque ele ficou... Ele deu uma boa melhorada aí Por causa do buffzinho que ele tomou, tá, pessoal? Então... Eu vou subir ele aqui pro mais ou menos Não vou colocar ele meta absoluto Porque não tá ainda... Não tá tudo isso, não Mas... Ok Cara, o Boros Ele é um personagem só pra Damage, tá, pessoal? Ele não tem nenhuma outra utilidade A não ser da Damage, tá, pessoal? Então... É isso, tá? É... No mais ou menos, galinha Vamos lá, cara Lembrando, pessoal Que aqui são todos os personagens sete estrelas, tá? Eu sei que é meio complicado Porque tem muitos personagens que são bons pra algumas coisas E outros não Mas aqui tem que ser sincero, tá, pessoal? Eu tô sendo sincero no meu ponto de vista, tá bom? Cara, aqui nos mais ou menos O Sasuke, pessoal Ele só tá aqui por causa do Black Flame, tá, rapaziada? Só por causa disso ele tá aqui, tá bom? É... Cara, o... 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 O Airen, né? O... O Aizen Ele... Ele é muito bom, tá, pessoal? Realmente ele é muito bom Porque ele clona Ele é um ótimo personagem pra poder fazer as raid, né, cara? Principalmente raid Que tem... É... Ele é um personagem que volta os bichinhos pra trás Então assim, cara Ele é um personagem que... Ele é multitarefas, né, rapaziada? Mas, cara Por algum motivo Eu vou... Tá, vamos lá Eu vou colocar ele aqui, então, pessoal Vou colocar ele no bom E depois eu vou descer alguém daqui pra baixo, tá? É... Mas eu já sabe que o Aizen é bom, tá? Cara, o... O... O Kid Buu, pessoal Também é um personagem Que é muito bom também, tá? Ele tem aí... Ele dá vida pra base Ele é um personagem que... Tem um damage ali Razoável E é um personagem que tem o time stop, né, pessoal? Mas ele... A gente quase não utiliza o time stop dele E sim... A ativa dele, né, cara? Que é a ativa lá de dar vida pra base, tá? Até porque tem outro personagem melhor pra dar TS, tá bom? O Ombre É um personagem que você pode utilizar ali pro modo INF Você pode utilizar ele ali pra poder fazer uma... Uma raidzinha, né? Porque é por causa do... Por causa do... Do bleedzinho dele Então... Ok, aqui Cara, o Falcon, pessoal Ele tomou um buffzão aí Só que pra mim, cara Ele continua sendo aquele personagem tipo o Katakuri, tá? Ele só é um personagem bom pra dar slow É só isso, rapaziada Pra mim ele é só isso Cara, o Eren Ele fica aqui porque Ele poderia ser bem melhor, rapaziada Mas infelizmente Mesmo com o buff Ele continua a mesma coisa, né, rapaziada? Então é triste, tá? Então esse aqui pra mim é o mais ou menos Aqui, pessoal Ele só é dos bons, tá? Cara O... 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 O putz Ele só tá aqui por causa do TS global dele Tudo bem que ele é um ótimo personagem start, né? Ainda mais que ele mudou agora pra role, tá, pessoal? Ele não é mais luz Quer dizer, ele não é mais elétrico Agora ele é role, tá? É... Então ele tá muito bom Cara, o Vegeta com Goku Ele é um personagem extremamente forte, tá, pessoal? Ele pega a ir, né, cara? Ele tem aí um poder absoluto Muito bom E sem contar a ativa dele Que é o Nuke, né, pessoal? O Nuke dele também é muito top Tá? É... Cara, o Kirito Ele tá muito meta Por causa do crítico O crítico dele tá muito bom Então... É... Mas a minha opinião, cara Eu acho que aqui em cima tem personagens melhores, tá? Então... Essa é a minha opinião Cara, o Gertz também ficou quebradaço, rapaziada Então aqui é o seguinte, ó O Gertz, cara Ele ficou muito quebrado Então ele vai vir pra... Ele... Cara Eu vou colocar ele aqui, rapaziada O Gertz realmente tá quebradão, tá? Realmente O buff que ele tomou Ele tá muito forte, rapaziada Então... Ele tem que tá lá em cima Porque ele tá muito forte, tá? É... Cara O Diablo continua a mesma coisa, né, cara? Aquele personagem pra poder voltar os bichinhos pra base Ah, o Push também faz isso também, né? Então... É basicamente a mesma coisa O Yamamoto Ele é um personagem muito bom, né, cara? Ele é meta-burn, né? Então... Quer dizer É, meta-burn Então... Ok Cara O Pain, pessoal Ele tá muito bom pra poder fazer uma outra história, cara Uma outra história Uma outra do raid Por causa dos bichinhos dele, né, pessoal? Por causa das clonagens dele Então... Ele tá muito bom Então por isso que ele ficou no bom, tá? E aqui já comentei com vocês sobre o... 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 O Aizen Aqui, pessoal No bom Eu coloquei o Zoro O Ichigo O Gohan O Luffy O... O... O Coisa, né, rapaziada? O Tanjiro O Tanjiro O Mobi O Diren E a Emir, tá, pessoal? De todos os personagens que estão aqui, cara Eu mudei aqui o... O... Eu mudei o Tanjiro Porque o Tanjiro Ele tava... Ele tava bem aqui embaixo, rapaziada No mais ou menos Eu coloquei ele aqui, tá? Cara, aqui não tem muito o que falar Todos os personagens aqui são muito bons Tanto pra modo INF Tanto pra modo LB É... Então, assim Aqui não tem muito... O Zoro Continua muito bom Depois do... Depois do buff O Ichigo também O Gohan também, né, pessoal? Acho que ele voltou de novo pro meta aí, né, cara? Meta Air Cara, o Luffy tá quebradaço Com o buffzão que ele tomou É... Cara, o Tanjiro, então Poxa, tá roubadaço Melhor sunburner do jogo Cara, o Mobi Continua muito apelão Por causa da ativa dele, né? De 7 bilhões Cara, o Diren Também continua muito bom aí, né, cara? Por causa da ativa E a Emir Não tem como, né, pessoal? A Emir Mesmo com aquele... Com aquele... É... Debuff que ela tomou, né, pessoal? Nos Titã Ela continua muito quebrada, tá? E, cara, e agora aqui, pessoal? Nos... Mas agora vamos ver É dito que é ele, né, pessoal? Ele aqui é o mais importante Dessa update Que é o Dazai Cara, no meu ponto de vista, pessoal O Dazai Ele vai entrar Pra mim No bom, rapaziada Pra mim Ele é um personagem Que tem um damage legal Ele é full away, tá, pessoal? Ele pega a Air É... Dá pra colocar 8 dele, tá, pessoal? Só que, cara A ativa dele Só é boa Pra você utilizar No Gautle Mode, rapaziada Essa... Essa é a minha opinião, tá? Pra mim O Dazai Ele é um personagem Pra você fazer Gautle Mode Por causa da ativa dele, tá, pessoal? Por quê? Porque a ativa dele Ele... Ele faz a mesma função Da Princesa Pala, tá? Ele... Ele dimin... Ele reduz, né? O... Desacelerator, tá, pessoal? Então, vamos supor Você vai usar a ativa dele Os The Cell Vai ficar normal Entendeu? Então, essa é a função Da habilidade dele, tá, pessoal? Então, assim, galerinha Eu esperava mais do personagem Por ser 7 estrelas, tá? Mas ele tá bom, assim, né, pessoal? Full away Dá pra colocar 8 dele Então, se não me engano Tá batendo... Eu acho que tá batendo Acho que uns 30 30 ou 35 Ou 40 milhões Se você colocar 8 dele Ah, vai dar aí uns 300, 400 milhões Os 8 dele Então, assim Tá um personagem bom Pra você farmar aí Dentro do Infinity Mas esperava mais do personagem Por ser 7 estrelas, tá? Então, cara Esse aqui é a tier list aí Dos melhores personagens 7 estrelas, tá, pessoal? Na minha opinião Lembrando, tá? Então, comenta aí O que você achou E o que você mudaria Nessa tier list, beleza? Então, é isso aí, rapaziada Se você curtiu Dá o like E se inscreva Ativa o sininho Pra não perder mais nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Fui!